Tá liberado! Se você não sabe, o FGTS foi liberado aí, se eu não me engano, um valor limite de R$500,00 para quem tem registro na sua carteira de trabalho. Esses dias eu acabei vendo muitas pessoas aí falando sobre o saque do FGTS, eu vou lá pegar meu FGTS, vamos ver se eu tenho o direito para o FGTS. Bom, na minha opinião foi uma forma muito boa de ter liberado, porque isso vai fazer com que gire o dinheiro aqui no nosso país. A economia vai ficar um pouco mais dinâmica, mas com a liberação do FGTS, será que realmente foi bom para algumas pessoas? Será que se realmente elas irão investir bem esse dinheiro, muitas delas vão gastar e vão acabar ficando sem nada. Mas a maioria delas não sabe o que fazer com o FGTS. Então nesse vídeo estarei te ajudando e darei 4 dicas do que você pode fazer com o seu FGTS. Bom, primeira coisa é você verificar a disponibilidade do seu FGTS. Vá algum banco aí da caixa, pergunta para o atendente se você tem o direito do FGTS, qual é a sua data aí de saque, e depois você verifica se você tem alguma conta na caixa, no caso, no banco que você está indo visitar, ou em qual banco você tem a sua conta para ser depositado o FGTS. Bom, para você verificar essas coisas, exige alguns documentos para você estar levando e para verificar se você tem esse direito. Um dos documentos que você pode levar seria o seu CNH, se você tem uma carteira de motorista, ou o seu RG, com foto, no caso. São documentos com foto que você pode levar lá e assim estar verificando. O outro documento que você tem que levar lá na hora da verificação seria a sua carteira de trabalho, porque lá dentro da carteira de trabalho tem o seu PIS, e esse PIS é consultado para verificação do seu direito. Bom, depois de você ter verificado o seu direito de FGTS, então tem três formas que você pode sacar o seu FGTS. A primeira forma, se você tem alguma conta, seja ela poupança, será depositado nessa conta. A segunda forma, se você tem o cartão cidadão, você também pode sacar com esse cartão. E a terceira forma é você ir até uma lotérica para verificação do seu direito. Seguindo as coisas que eu falei anteriormente, você verificando a data de saque, você verificando o seu direito de FGTS, você vai até uma lotérica, apresenta a sua carteira de trabalho, seu PIS no caso, e também um documento com foto, seja a CNH ou o seu RG. A segunda dica do que eu faria com o meu FGTS é verificar se eu tenho alguma conta, alguma dívida feita e que está gerando juros. Então eu iria lá, se por exemplo, se eu tivesse num banco uma dívida, eu iria até aquele banco, negociava essa dívida. Muitas vezes você pode pagar o valor original, o valor que era da época no caso, mas também, muitas vezes também eu já vi que muitas pessoas conseguiram pagar até menos, menos que o valor original, que seria no caso, sei lá, se você deve mil reais, eles aceitam quinhentos reais se você falasse, ah, eu só tenho quinhentos reais para pagar. Muitas vezes eles aceitam também. A terceira dica é que você pegue o seu FGTS e não gaste ele. Guarde ele, não gaste com coisas desnecessárias que você não precisa, porque se você tem um dinheiro na mão, não adianta nada você pegar e torrar ele, que você vai ficar na mesma, você vai acabar não ficando com nada, né? Então, melhor você não gastar esse dinheiro e gastar com coisas que você precisa realmente, pagando uma dívida ou até mesmo investindo ele. A quarta dica é você investir. Você saber que a melhor forma de você aumentar o seu patrimônio seria investindo? Eu não estou dizendo aqui para você pegar o seu dinheiro, colocar numa corretora de ações aí e deixar ele rendendo. Mas existe qualquer outro tipo de investimento, seja ele para aumentar mais o seu patrimônio, ou seja, colocar dinheiro no seu bolso. Então eu estarei falando aqui o que eu faria para investir esse dinheiro do FGTS. Eu pegaria esse dinheiro e praticamente investiria num curso, num treinamento no qual eu queria trabalhar. Se for, por exemplo, trabalhar com marketing de afiliados, que é no caso esse canal aqui que eu ensino para vocês, eu compraria um treinamento para poder aprender passo a passo de como se tornar um afiliado e assim ganhar dinheiro pela internet. Alguns dias atrás uma pessoa perguntou para mim que, ah, Diogo, eu gostaria de pagar um pouco menos no seu treinamento, apesar de que o meu treinamento não custa tão caro assim não, custa R$97,00 e em comparação aos outros treinamentos por aí, está custando de R$300,00 para cima. Mas entendendo um pouco a questão aí da economia, da pessoa que não consegue controlar o seu dinheiro, que quer investir bem o seu FGTS, eu vou abaixar o valor do meu treinamento. Aproveitando também essa chegada aí da Black Friday, eu quero fazer uma promoção relâmpago, digamos assim, para as 10 primeiras pessoas que fizerem a inscrição do meu treinamento, e eu vou fazer no valor de R$67,00. De R$97,00 por R$67,00 é o valor do meu treinamento para as 10 primeiras pessoas ou até amanhã, no caso, que estará valendo essa promoção. Bom, então se você procura algum negócio para investir e assim você começar a ganhar dinheiro, eu recomendo para que você possa investir num treinamento, que no caso é esse meu treinamento aí, por R$67,00, de R$97,00 por R$67,00. E assim você começar a sua jornada de ganhar e investir um tempo aí na internet, ganhando dinheiro online. Bom, essas aqui foram algumas dicas que eu gostaria de passar para você do que eu faria com o meu FGTS hoje. Essas aqui foram algumas dicas de como você investir melhor o seu FGTS. Se você tem alguma dúvida aí, então eu deixei essas dicas para você. Espero que você não torre o seu FGTS aí com coisas desnecessárias, mas sim, possa estar investindo ele. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu treinamento, por R$67,00, e assim você pode aproveitar o valor de Black Friday. Então fica por aqui, não se esqueça, se inscreva no canal e tica o sininho cinza ao lado para receber 100% das notificações, mas também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, para que assim eu possa entender que você gostou desse vídeo, e também o YouTube possa entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.